Bom, dessa vez aqui é mais um videozinho de dicas pra vocês Pra tentar sanar uma das dúvidas de vocês Do porquê alguns pro players usam daltonismo Ou a maioria usam, não é muitos que usam, mas a maioria usam Enfim, etc, pra sanar algumas dúvidas de vocês, beleza? Bom, na minha opinião, porque aqui eu tô querendo trazer Na minha opinião do porquê que eu uso daltonismo Eu já já vou tá explicando pra vocês o motivo, beleza? Mas enfim, um desses motivos, galera, significa Que como vocês tão vendo na minha tela, através da safe Eu tenho uma visão total fora da safe, pra dentro da safe Vocês tão vendo que eu tenho uma puta visão, beleza, galera? Mano, eu tenho uma visão excelente pra fora da safe E isso em um campeonato, isso na World Cup Isso na arena faz muita diferença, beleza? Porque talvez vocês estejam na safe aqui, ok? Ou tem uma build na sua frente igual tá ali no fundo Ou tem um cara atrás de uma build Você não consegue enxergar muito bem esse cara Ou fica muito cego, tá ligado? Pra poder acertar ele ou algum tiro, ok? Mas lembrando, eu quero deixar específico aqui pra vocês Que eu estou no gráfico mínimo, ok? Eu estou no gráfico mínimo Então, eu não estou no épico Porque eu não sei como é que vai funcionar no épico A maioria dos pro players usam tudo no baixo Tudo no mínimo, tá ligado? Pra poder jogar de boa Pra poder jogar de normal Rodam no alto Mas eles preferem mais desempenho do que qualidade Se é que vocês me entendem Mais gameplay do que qualidade Então é por isso que eu estou usando aqui tudo no baixo Se não fazer esse vídeo no ultra Mas enfim, como vocês estão vendo, mano Eu tenho uma visão inteira pra vocês Olha, não é só esse daltonismo Pra quem está se perguntando Eu estou usando o deutratonismo, beleza? Eu vou fazer já a comparação pra vocês, ok? Como vocês podem olhar, ó Eu tenho a visão total da safe, ok? Vamos supor que eu vou desativar esse daltonismo, ok? Ó, eu vou entrar na safe aqui pra mostrar pra vocês, ó Eu tenho uma visão completamente aberta da safe, tá ligado? Ó, eu consigo enxergar tudo dentro da safe com esse daltonismo E fora também Não fico com aquela coisa meia cega, meia nada Então eu quero que vocês prestem atenção nessa área aqui, ó Daquela árvore ali, beleza? Eu vou simplesmente vir aqui e vou desligar o deutratonismo, beleza? Vou apertar em desligar Ok, você está vendo como está muito mais embaçado Está muito mais difícil de enxergar Mano, isso é absurdo, cara E isso pode fazer uma diferença enorme pra vocês De verdade, mano Está muito difícil de se enxergar Está muito difícil, ó Vou entrar na safe pra mostrar pra vocês Como é que fica Ó, é, fica a mesma coisa Mas enfim, fora da safe Fica muito difícil de se enxergar, beleza? Agora eu vou fazer a comparação De outros daltonismos, mano Paratronomismo, vamos ver Deixa eu ver Paratronomismo também é a mesma coisa Dá pra enxergar fora da safe de boa Ok? E dentro da safe really, tá ligado? Mas eu acho que dá pra enxergar um pouco mais Na safe Porque eu não estou no jogo, tá ligado? Eu estou literalmente em um replay Então, eu acho que Eu estou enxergando um pouco mais Dentro do gás Por conta do replay, tá ligado? Então, talvez seja por isso Mas eu vou tentar achar um cara Que esteja dentro da safe pra vocês Pra mostrar como é que funciona também Outra parte que eu quero mostrar pra vocês, beleza? Então, bora lá Dessa vez, eu estou numa partida Vim aqui pra mostrar pra vocês Porque eu acho que no replay Fica um pouco mais claro Porque é o replay, né? Mano, pra fazer um replay de uma partida Então, é meio óbvio que fique claro no game Que fique claro dentro do gás, beleza? Então, aqui eu estou aqui Pra mostrar pessoalmente pra vocês Né, mano? Praticamente Aqui na partida pra vocês Ao levaço Mas, enfim Como vocês estão vendo Eu quero que vocês foquem naquela torre ali E naquele Sei lá que bicho Aquele porquinho ali Beleza? Então, vamos fazer o seguinte teste de novo Vamos aqui E vamos desativar O modo da altonismo Pra ver se a gente enxerga Beleza? Ó, como vocês estão vendo Eu já estou enxergando Nossa Um pouco mais claro Um pouco ruim Lá no fundo Tá ligado? Não está escuro Fica difícil de enxergar Algum player Se movimentando por aqui Assim, ó Tá ligado? Ali já tem enxerga Porque não tem Outras depressões Outra montanha Pra cá, beleza? Então, aqui fica já mais fácil Pra você enxergar Mas aqui, ó Você não enxerga muito bem Se tiver algum player Pulando e tal É lógico Não é impossível De você jogar Assim no modo da altonismo É claro Você consegue jogar Assim, normal De boa Só se você acostumar Mas o modo da altonismo Ele facilita Tá ligado? Eu acho isso Bem Porque eu uso o deutratanopia No 5 Eu não deixo no 7 Pelo simples fato Deixar a grama Muito preta Tá ligado? Fica muito feio Fica bem mais fácil De enxergar lá no fundo Mas fica muito preto Por conta do mato Então eu prefiro deixar no 5 Que no 5 Já fica ideal Já Já consigo enxergar Tudo que tem pra lá O caminhozinho E tal Se tiver algum player Se movimentando Ou atrás de algum lugar Eu consigo enxergar Beleza? Agora vamos ver Dentro do gás Pra vocês Ok? Deixa eu aqui ver Dentro do gás Eu consigo enxergar De boa também Eu vou desativar aqui Pra mostrar pra vocês Vamos aqui Desligado Beleza Dentro do gás Ainda dá pra enxergar Com o desligado Então não muda nada Do modo replay Mas enfim É isso que eu queria Explicar pra vocês Do porquê que eu uso O modo da altonismo Ok? Muito mais por causa da safe Muito mais pra enxergar Um player Atrás Ou quando você faz Uma box assim Fica muito Você edita e reedita Fica muito mais fácil De você enxergar Um player Entenderam? Então velho É um desses motivos Um desses motivos Que eu uso O modo da altonismo Então espero Que vocês também usem Se você quiser copiar Aí nas configurações Pode copiar À vontade Do da altonismo Fica à vontade Ou qualquer outro Eu só mostrei aí Ok? Foi mais um videozinho De dicas Pra sanar uma dúvida De vocês Do que tanto pro players Usam o modo da altonismo Então espero que vocês tenham curtido Então é isso galera Espero que eu tenha ajudado muito Então valeus Falou E é nóis Mano Até o próximo vídeo Galera E é nóis